O seu nome é? Rafael Rafael, não tem a legal BBB? Olha, na verdade, eu acho o BBB um programa de péssima qualidade Um programa no nível cultural baixíssimo O que o senhor gosta de assistir? Eu não consigo assistir um minuto daquele programa O que o senhor gosta de assistir? Olha O que o senhor gosta de ler? A única coisa pra mim que presta naquele programa, na Rede Globo É o Jornal Nacional Porque BBB, novela, programa da Regina Cazé São programas de baixa qualidade Por isso que o povo brasileiro está na situação que está Porque aceitam programas de nível cultural baixíssimo Eu fico impressionado com o Pedro O senhor não assiste, porque o senhor tem esse interesse que eu não assisti O senhor desliga a televisão, o senhor muda de canal Porque é uma democracia que ele fez, não é, senhor Márcio? É bom que seja assim, senhor Márcio Porque também não dá pra culpar a janela pela vista, né? Eu sei A janela da vista tá lá e a janela é diferente Mais um Então, por favor, do senhor Obrigado Obrigado É a minha opinião Exatamente Por isso que eu peguei Pessoal, sabe pra que que serve esse tipo de programa? Pra destruir a sua família Pro seu filho ficar assistindo pornografia A sua filha ficar assistindo traição E aprender desde cedo Aqui, faz igual ele falou na entrevista Pega e desliga, troca de canal Ele não falou isso? Vai fazer uma coisa Que acrescente na sua vida E não que atrase, nós estamos aqui Para melhorar e não para piorar Está ali, veio minha opinião E eles foram embora Não deixaram eu falar mais Eu ia falar do Pedro Bial, que tem um nível cultural Excelente, apresentando Um programa de nível cultural péssimo É por isso que o povo está assim Aceita qualquer porcaria Aceita qualquer coisa que a política faz Está aí, foram embora Vamos embora, vamos embora